E aí galera, beleza? Aqui é o Christian, diretor técnico da Lion Projetos de Consulio Ambiental. Eu vou falar pra você agora duas dicas de como você pode ganhar a confiança do seu potencial cliente. Eu falei pra vocês já em outras ocasiões que o método de venda de serviços ambientais que dá o maior resultado ainda hoje é o método da abordagem direta. Então eu vou conversar com vocês agora como você poderia ganhar a confiança do seu potencial cliente em uma reunião, por exemplo, uma reunião de apresentação de serviços, de propostas. Uma das formas que você pode ganhar confiança do seu potencial cliente na abordagem direta de vendas é dizendo a ele coisas relacionadas ao seu serviço que ele ainda não sabia. Eu vou te dizer um exemplo pra que você entenda. Em uma ocasião onde eu estava em uma reunião com o potencial cliente, eu fui falando sobre os benefícios e todas as vantagens do meu serviço. E aí eu fui falando alguns relatórios que ele precisava apresentar durante a vigência da licença, pra ressaltar a importância de um acompanhamento. Porque a grande maioria dos meus potenciais clientes são empreendimentos que já possuem uma licença ambiental de operação vigente. Então em algum momento da vida deles, algum consultor passou por eles e já fez um trabalho de regularização. Se esse trabalho de regularização foi feito em forma adequada ou não, é outra situação. Então eu apresentei pra ele várias informações atualizadas que ele não sabia. Então ele me disse, pô cara, eu não sabia dessas informações. Eu não sabia que tinha que apresentar um relatório de acompanhamento e que esse relatório tinha um prazo. Eu não sabia que um dos requisitos desse relatório é ter a questão do acompanhamento, da produção de resíduos. Então todas essas informações eu dei pra ele, informações atualizadas e informações verdadeiras e íntegras, que ele não sabia. Então foi um dos aspectos que me fez ganhar a confiança imediata do meu potencial cliente. E isso é extremamente importante para o sucesso de uma venda de serviços ambientais nesse método de abordagem direta. Então fale coisas para o seu potencial cliente que ele ainda não sabia. Mostre que você é o consultor, ele te procurou porque ele quer que você fale alguma coisa que ele não saiba. E isso é uma das principais técnicas de se conseguir a confiança no seu potencial cliente. Eu vou te dizer outra técnica bastante, que dava bastante resultado. Bom galera, o vento não deixou a gente continuar. Vocês devem ter percebido que o vento estava muito forte. E aí eu vim complementar a ideia pra vocês. A segunda dica, a segunda técnica de como ganhar a confiança no seu potencial cliente. A segunda técnica, que também é uma técnica muito eficiente, que dá muito resultado, é você colocar o seu na reta. Porque quando você faz venda de serviços ambientais, você não está vendendo na prática o seu serviço. Você está vendendo o resultado que o seu serviço traz para o seu potencial cliente. Então é isso que você vai vender, é o resultado. Se tratando de consultor e inventar o licenciamento, muitas vezes o resultado dos seus serviços ambientais é garantir que aplicando o seu método de acompanhamento, o empreendimento vai ter segurança jurídica no que se refere às exigências ambientais. Então é isso que você vai vender, a segurança jurídica relacionada às exigências ambientais, que o seu empreendimento, que o seu potencial cliente precisa ter, entendeu? Que o empreendimento que você está apresentando propostas precisa ter. Então é isso que você vai vender. Então se você promete isso, você tem que colocar o seu na reta. Você tem que pensar, colocar no papel quais são as formas que você pode garantir essa segurança, de modo que se você não garantir, se você não cumprir com o seu prometido, não vai ser só o empreendimento, o empreendedor, o seu potencial cliente que vai se prejudicar, mas você também irá se prejudicar de alguma forma. Porque aí o seu potencial cliente vai dizer, pô, esse cara está realmente comprometido, ele está colocando o dele na reta. Então você consegue ganhar a confiança do seu potencial cliente. Como eu disse, é um aspecto extremamente importante que vai determinar o sucesso da venda dos seus serviços ambientais. Sempre lembre, você não vende o seu serviço, você vende o resultado do seu serviço. Então se é isso que você está vendendo, você tem que se comprometer que você vai dar, que você vai gerar esse resultado, que só é com a aplicação da sua metodologia de acompanhamento, que o seu potencial cliente vai ter o resultado que ele tanto quer ter, que é a segurança jurídica ambiental do seu empreendimento. Então essas foram as duas dicas que eu quis passar para você, são dicas que eu utilizo e que eu tenho muito sucesso na utilização dessas duas técnicas de ganhar confiança nas minhas reuniões e que vem gerando resultados muito importantes, muito significativos. Então se dá resultado para mim, com certeza vai dar resultado para você também. Espero que você tenha gostado, deixe sua dúvida, continue interagindo, a gente sempre interage, conversa e isso tem sido muito bom, ok? Muito obrigado e até a próxima!